Gosta de registrar cenas do seu município? Agora você tem a chance de mostrar o seu sentimento sobre o lugar onde vive. O Núcleo de Educação à Distância da Unicentro realiza o concurso de fotografia Sentimento Paraná. Alunos, equipes, tutores e professores dos cursos que são realizados em várias regiões do estado podem participar da competição. As regras estão no site ead.unicentro.br E você também pode entrar em contato pelo e-mail sentimentoparaná.unicentro.br Não fique de fora!